Olá pessoas, olá fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas, mais uma vez aqui no bloco Opinião Espírita, que é o estudo, a análise do livro Opinião Espírita, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, em parceria com Valdo Vieira, e a autoria espiritual também é uma parceria, Emmanuel e André Luiz, fazendo capítulos, enviando capítulos intercalados. E para dar a opinião espírita deles, eles sempre recorrem a um conteúdo da codificação, da codificação espírita, da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec, que é para dar uma opinião espírita, entende Emmanuel e André Luiz, que eles têm que recorrer ao Espiritismo, que está na codificação, como foi nos deixado. Então aqui chegamos ao capítulo 30, e esse capítulo 30, o conteúdo da codificação que Emmanuel vai fazer a opinião agora, pertence ao capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15, que é justamente o Fora da Caridade, não há salvação. Então ele vai falar especificamente aqui do item 5, que é justamente uma pequena dissertação de Kardec sobre uma passagem de Jesus, o maior mandamento, que o fariseu pergunta a Jesus, qual o maior mandamento? E ele fala, amará o teu Deus de todo o vosso espírito, de toda a vossa alma, e eis o segundo, que é semelhante a este, amará o teu próximo como a ti mesmo, toda a lei e os profetas se encontram nesses dois mandamentos. Então assim, Jesus encerra o amor, o amor a Deus, o amor ao próximo, como a condição de felicidade, de plenitude espiritual. Essa é a questão. E aí Kardec vai fazer um breve comentário, no item 5, que ele fala, caridade e humildade, tal a senda única da salvação, o caminho único da salvação, a caridade e humildade, o egoísmo e o orgulho, tal o da perdição. Então, nesse princípio, amarás o teu Deus de toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo, ele diz que para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta. Aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isso ele quer dizer o quê? Que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo. Como é que você vai amar a Deus sem amar a sua criação, que é o próximo? Que é você, né? Ama teu próximo como a ti mesmo, se amar e amar ao próximo. Não tem como amar a Deus se não amar a tua própria criação, né? Então isso se encerra. Então esse pensamento de Jesus, né? Sobre o amor ao próximo é o que define bem o título desse capítulo. Kardec vai dizer ao final desse texto, né? A máxima, né? Resume a máxima, né? Assim, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade, para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima. Fora da caridade, não há salvação. Então, assim, esse trecho realmente é curto, porém profundo, né? Talvez um dos pontos mais importantes do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí no capítulo 30 aqui, né, Emmanuel vai se referindo a esse conteúdo, faz aqui o título do capítulo 30, é Caridade e Raciocínio. Olha, vai fazer aqui um Caridade e Raciocínio. Aí Emmanuel começa a sua opinião espírita dizendo assim, Todos pensamos na caridade, todos falamos em caridade. Pensar e falar, praticamente todos. Se é que eu discordo um pouquinho, viu, Emmanuel? Nem todo mundo, tem gente que nem fala. Mas vamos botar em termos gerais, né, Emmanuel? A caridade, indubitavelmente, é o coração que fala, entretanto, nas situações anormais da vida, Há que ouvir o raciocínio a fim de que ela seja o que deve ser. Ou seja, para que a caridade seja corretamente direcionada. Veja bem, a caridade é a voz do coração. É a voz do amor puro. Mas para que ela seja corretamente direcionada, ela necessita também do raciocínio. Olha que interessante, né? São coisas assim que Emmanuel coloca que realmente leva a gente a um pensamento diferente, né? Muitas vezes a pessoa separa o amor, o sentimento, do pensamento, do raciocínio. Mas não é verdade. Emmanuel bota aqui claramente que as duas coisas são distintas, mas que são importantes e que devem trabalhar juntas, né? Juntos, o amor e o raciocínio. Trabalhar juntos. Nada fere tanto como a visão de um ente querido sobre os tentáculos do câncer. Quem já teve essa experiência, quem está tendo, sabe, né? E vem alguém querido com uma doença grave, como o câncer ou qualquer outra, né? Ali sofrendo. O coração chora, mas se a radiografia sugere trabalho operatório, pede o raciocínio para que a cirurgia lhe revolva a carne atormentada na suprema tentativa de recuperação. O coração chora, né? Mas pede o raciocínio que se façam a cirurgia para tentar ver se a pessoa se salva, né? Isso aí é... Realmente tem que haver um conhecimento, né? Um conhecimento técnico, conhecimento médico, científico para poder remover, né? E remover este tumor, este câncer e tentar salvar o paciente, né? Porque o sentimento chora, o coração chora, ou seja, a gente fica com um sentimento abalado numa situação dessa. Mas só isso não resolve, né? Precisa-se de alguém que use o raciocínio para tentar resolver a situação. No caso aqui, realizar uma cirurgia, né? Nada internece mais do que abraçar um pequenino nas alegrias do lar, né? Ah, abraçar um lar, quem tem filho pequeno mesmo, comer, né? Dá trabalho, às vezes dá muito aborrecimento, mas também dá alegria, dá, dá, né? Muito satisfação abraçada, beijo, brincar, né? O coração festeja, mas se a criança brinca com fósforo, aconselha o raciocínio que se lhe dê corrigenda. Olha que interessante, nós amamos nossos filhos, né? Fazemos tudo de bom por ele, mas se ela vai fazer algo que não se deve, no caso aqui, perigoso, brincar com fósforo, com álcool, com coisas cortantes, por exemplo, a gente tem que dar a corrigenda, né? Pede o raciocínio que a gente corrija-o para o bem dele mesmo, para começar, né? Nada sensibiliza mais do que encontrar um alienado mental atirado à rua, que são muitos que a gente vê por aí, né? O coração lamenta, mas se o louco em crise de fúria carrega bombas consigo, prescreve o raciocínio seja ele contido à força, claro. A gente pode até lamentar uma pessoa que está em um processo de loucura, mas não vamos permitir que ele faça mal aos outros, né? No caso aqui, Emmanuel chega a ir com a figura bem exagerada, bombas, né? A gente pode pensar até em coisa menor, com a lâmina, com a faca na mão, qualquer coisa que possa, na loucura dele, machucar alguém, ele tem que ser contido à força, né? Pede o raciocínio que mande que ele seja contido à força, sim, infelizmente, para não machucar aos outros. Ou quem sabe, até se não machucar os outros, machucar a si mesmo, né? Cometer um autofragelo, um suicídio, por exemplo. Por aí vai. Nada preocupa mais que observar um companheiro no abuso de entorpecentes, né? O abuso do álcool, o uso de drogas pesadas, o vício, né? De toda sorte, né? O coração sofre, mas se o irmão, vinculado a semelhante hábito, distribui narcóticos, fazendo vítimas, solicita o raciocínio que lhe providencia a necessária segregação para o tratamento preciso. Ou seja, aquele que quer dizer que a pessoa usa droga, mas se ele começar a traficar, se ele for ser traficante, né? Ainda que a gente o ame, seja um irmão querido, a gente vai ter, né? Solicita o raciocínio que se tome a providência para ele ser, para a segregação para o tratamento preciso. Ou seja, que ele seja preso, seja realmente processado, preso, e impedido, obviamente, de continuar esse comércio nefasto de drogas, né? Olha que interessante, né? O coração, a gente sofre quando vê um irmão viciado, mas quando a gente vê ele traficando, gerando outros viciados, pede o raciocínio que se tenha uma providência que o contenha, que ele seja detido, né? Que ele seja, no caso, preso, processado, né? Ou, sei lá, se ele for um viciado internado numa penitenciária psiquiátrica, vamos dizer assim. Então, continuando, quer dizer, meu irmão não deu essa série de exemplos para a gente saber vislumbrar a atuação do coração, do afeto, mas também do raciocínio como necessidade nessas situações, né? Para a gente não se deixar só se levar pelos sentimentos, a gente precisa também usar do pensar, do raciocínio, da lógica, né? É importante, né? É o equilíbrio, né? Então, ele continua aqui. O raciocínio em nome da caridade não tem de certo a presunção de violentar consciência alguma, impondo-lhe freios ou drásticos que lhe objetive o aperfeiçoamento compulsório. Ok? Então, assim, o raciocínio em nome da caridade, ainda que a gente entenda que certas coisas sejam necessárias, que sejam realizadas, elas não podem ser a força, né? A gente não pode impor a força que a pessoa evolua, por exemplo, que não funciona, né? Então, o raciocínio em nome da caridade não pode violentar as consciências, ou seja, obrigar as pessoas a fazer coisas das quais não se é possível, né? Porque quando se violenta a consciência obriga a pessoa a fazer o que não quer, ou ser o que não quer, quando a pessoa se vê livre dessa opressão, ela volta para o que estava fazendo de ruim pior ainda, né? Pior ainda. Óbvio que a gente vai, porque se fala que quando a pessoa está fazendo algo errado, a pessoa ser detida, aí tem a ver com cometer crimes, aí realmente tudo pode deixar a pessoa cometer crimes livremente, né? Mas, Mano também fala aqui que a gente também não pode querer que a pessoa seja do jeito que a gente quer, né? As pessoas comuns, vamos botar assim, criminosas à parte, que as pessoas sejam do jeito que a gente quer, a gente não pode violentar consciências, né? Mesmo a gente sabendo que o caminho melhor é esse aqui, cabe a pessoa descobrir, a gente não pode empurrar ela pelo caminho, esse caminho à força, mesmo que a gente saiba que é um bom caminho, né? Mesmo porque cada um descobre o seu próprio caminho na senda do bem, né? A misericórdia divina é paciência infatigável com os nossos multimilenários desequilíbrios, multimilenários. Pessoal, a gente fala em secular, mas não é secular, é multimilenário. A misericórdia divina é paciência infatigável com o nosso multimilenário desequilíbrio, auxiliando a cada um de nós através de meios determinados, de modo a que venhamos saná-los por nós mesmos com o remédio amargoso da experiência no veículo das horas. Isso quer dizer sempre somos auxiliados pela providência divina. Claro que os espíritos benfeitores não vão fazer o trabalho que cabe a nós, mas somos sim auxiliados constantemente por todos os meios possíveis, né? E muitas vezes, gente, precisamos tomar remédio amargo. Não tem aquele dizer que o remédio é amargo, mas a cura é boa. Isso é verdade. Remédio não tem bom gosto, não, né? O remédio bom não tem bom sabor, né? A não ser esses remédios mais simplesinhos para coisas pequenas, o xaropinho, aí é outra história. Mas hoje ninguém mais toma remédio amargo não, o pessoal já toma hoje tudo em comprimido. Pois é, mastiga o comprimido para você ver o gosto, né? Então, você vê que o remédio não é uma coisa que tem gosto bom, mas é que é necessário, né? O mexolarte, aquele negócio que ardia, não existe mais hoje, que pena, né? Aquilo ardia, mas você via que resolvia o problema no instante o machucado estava bom, né? Coisa que outros antissépticos que não ardem vê que já demora mais. Eu ainda prefiro usar o álcool dado que arde também, né? Quando precisa. Bom, surge a autoridade do raciocínio, autoridade, raciocínio, surge a autoridade do raciocínio quando os nossos males saem de nós em prejuízo dos outros, né? Quando a gente pratica coisas que não só prejudica nós mesmos, mas prejudica os outros, aí surge a autoridade do raciocínio, quer dizer, a necessidade da corrigenda, e a corrigenda, a correção nossa, é algo que tem que ser pensado, a correção tem que ser feita de acordo com o erro praticado. Eu li uma vez num livro, eu não sei se eu não me engano, foi Tormentos de Obsessão, que é um livro do espírito Manoel Fenomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, e que ele descreve uma palestra de doutor Bezerra de Menezes no plano espiritual, e que ele fala que as corrigendas, a fala da carceragem e de outros tipos de corrigenda que temos no mundo, muitas vezes não são eficazes porque a corrigenda não é diretamente no erro que a pessoa comete, quer dizer, se dá punições iguais para diversos tipos de erros, diversos tipos de crime, quando na verdade teria que ser uma punição e corrigenda, adequada ao tipo de crime ou ao tipo de crime perpetrado ou ao tipo de erro cometido, uma coisa específica, isso não acontece, isso é algo que tem que ser realmente analisado, pensado, raciocinado, e Emmanuel traz isso aqui, a autoridade do raciocínio quando os nossos males saem de nós em prejuízo dos outros, as leis, claro, elas são pensadas, raciocinadas, nós temos um código penal, código civil e tudo mais, mas devido ainda às nossas limitações humanas, muitas vezes essas leis são mal aplicadas, não são aplicadas corretamente, muitas vezes elas não são aplicadas, porque muitas vezes a lei só é aplicada para um grupo de pessoas na sociedade, para outro grupo de pessoas que são blindados, porque muitas vezes são ricos, têm dinheiro, têm 300 milhões de advogados, para esse algumas vezes as leis não são aplicadas, porque a gente ainda vive essa realidade, quem tem mais é que pode mais, lamentavelmente, então ou a lei não é aplicada ou não é aplicada corretamente, não é que as nossas leis sejam ruins, se a gente for ler as leis inclusive são muito boas, foram leis pensadas, foram leis analisadas, baseadas nas necessidades da sociedade, de justiça na nossa sociedade, mas nem sempre são corretamente aplicadas. Bom, clareando a definição, comparemos a caridade nascendo das profundezas da lama, da lama não, né, aqui é erro de digitação, gente, da alma, que lama, o que? Da lama nasce o egoísmo, o orgulho, a vaidade exacerbada, né, a violência, né, a irritação. Clareando a definição, comparemos a caridade nascendo das profundezas da alma com a fonte que se derrama espontânea das entranhas da terra. Então, pense aquela fonte, aquela fonte de água que brota da terra, aí sai aquela fonte de água limpíssima brotando da terra e aí no caminho ela vai crescendo, vai formando riachos, depois pequenos rios, depois rios imensos, quer dizer, pensa aí o rio São Francisco, que ele é imenso, ele nasce de uma pequena fonte, né, você precisa ver a fonte que brota do rio São Francisco, nem parece que a fonte é daquele riozão todo, né, que vai desembocar no mar, né, então, a caridade, Emmanuel está dizendo que a gente imagina a caridade brotando da alma igual a água brota da crosta da terra, que brota do chão da terra, ela brota aquela coisa pequena e vai crescendo, né, assim que é a caridade, brota do fundo da alma e vai crescendo também, abraçando a todos, né, a fonte pode ser volumosa ou escassa, reta ou sinuosa, jorrar da montanha ou descambar na planície, saciar monstros ou dar de beber às aves do céu, tudo dependendo da estrutura, do clima, do solo ou das circunstâncias e que se movimente, então está falando aí que o caminho que a água que nasce da fonte pode fazer são dos mais diversos, pode jorrar em todos os lugares, né, pode ser uma, 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 pode ser uma, é uma trajetória reta ou então sinuosa, cheia de curvas, né, pode ser uma fonte volumosa com muita água, pode ser uma fonte com pouca água, né, aquelas fontes menosinhas que sai pouquinha água, né, tudo depende, né, pode jorrar da montanha, quer dizer, pode ter vários, essa fonte pode ser em qualquer lugar da terra e pode brotar de qualquer tamanho e seguir de qualquer forma, né, reta ou sinuosa, né, é isso que ele quer dizer. Em qualquer ângulo que se mostre, pode o sentimento louvar-lhe a beleza e exaltar-lhe a utilidade que fertiliza glebas acalenta vidas, garante lares, multiplica flores e retrata as estrelas, mas, se nessa ou naquela fonte aparecerem culturas do esquitossomo, vixe, Maria, é necessário que o raciocínio intervenha e, para o bem geral, limpeça o uso. Então, o que Emmanuel está dizendo aqui, gente, se nessa fonte de água pura que jorra, né, seja essa fonte de onde for, da montanha, da planície, do chão, seja ela abundante, ou seja ela pouca, ou seja ela em linha reta ou em curva, não importa, né, se a água for pura, ela vai beneficiar a muitos, né, vai beneficiar as flores, as plantas, as pessoas, né, beneficiar a muitas pessoas e a natureza. Mas, se essa água for contaminada, né, pela escritossomose, por exemplo, ou qualquer outra contaminação, é necessário que o raciocínio, ó, não pode usar, porque senão vai deixar as pessoas doentes, vai gerar doenças. Então, pede que essa água seja impedida de ser usada, que ela seja, é, como é que se diz, esqueci o nome agora, mas que seja impedida o uso dela, né, que ela seja, mas rapaz, que essa água seja, é, eu esqueci o nome agora, né, mas deixa lá, mas que, sim, limpeça o uso, que essa água não pode ser usada, porque ela está contaminada, entendeu? Então, não pode, porque ela está contaminada, por mais pura que ela nasça, se ela for contaminada, tem que ser impedida de usar pelas pessoas, senão vai causar doenças. A mesma coisa, gente, é a caridade que nasce da alma, né, a caridade é um sentimento bom, mas se no caminho, no caminho, a caridade for contaminada por maus sentimentos, se a caridade for mal direcionada, se essa caridade fornecer benefícios ilegítimos a pessoas que não necessitem, ou que não sejam merecedoras de tais benefícios, ela deve ser impedida, né, como, por exemplo, as pessoas que, os enganadores, por exemplo, né, a gente pode usar esse exemplo, né, que utilizam o princípio da caridade, né, para ter ganhos pessoais ou ganhos do seu grupo, né, é isso, ou então a caridade que faz a pessoa é, acobertar, em nome da caridade, acobertar criminosos, não, porque em nome do amor, eu amo, são pessoas que eu amo, eu vou acobertar, né, é óbvio que é muito difícil para uma mãe entregar um filho para a polícia, por exemplo, sabendo que o filho é criminoso, beleza, mas que pelo menos não esconda em casa, ó filho, eu não vou lhe entregar, mas também eu não quero você aqui, por quê? Procura outro lugar para se esconder, pronto, né, pronto, não pode em nome do amor acobertar um criminoso, né, mesmo que doa o coração, o raciocínio pede, mesmo que o amor esteja ali presente, é o amor de mãe pelo filho, mas o raciocínio pede que não o acoberte, né, que se não entregar, porque isso pode ser quase impossível para uma mãe, que pelo menos, que aqui você não fique na minha casa, vá se esconder em outro lugar, entendeu, isso é o que pede o raciocínio, dói o coração, dói, mas o raciocínio pede isso, isso é necessário, né, e muitas, e muitas questões, né, muitas pessoas que, que, não dá para a gente ficar sempre julgando a tudo e a todos, né, tanto que a gente sabe que o julgamento é uma coisa muito, né, que sempre é chamada a atenção dos bons espíritos, mas quando a gente vê claramente que tem pessoas pedindo, pedindo coisas, que diz que está necessitando tal, que, que, tô com, não sei quem doente em casa, sei lá, inventam uma história, e você vê claramente que aquilo não é real, você já viu a pessoa com a mesma história mil vezes em vários lugares, aí você não deve, porque quando você sabe que aquilo ali é um charlatanismo, né, é uma vigarice, e você contribui, você está contribuindo com a vigarice, entendeu, quando você realmente vislumbra que aquilo ali não está correto, e você contribui, você está contribuindo com o que está errado, então a gente tem que ter cuidado, não é sair julgando os outros assim, a toa, condenando, não, mas ter senso crítico sim, o senso crítico, ele não abafa o coração, os bons sentimentos, não, simplesmente nos disciplina, né, na direção, tem que direcionar bem os nossos sentimentos, mas não abafa os sentimentos, não, o senso crítico, o raciocínio superior, né, que é o raciocínio que Emmanuel está chamando a atenção da gente aqui, ok, mas é realmente um capítulo bem polêmico, é um negócio, eu acho que assim, é o capítulo que eu vi, tem coisas mais polêmicas aqui, caberia realmente um seminário só desse capítulo, só desse capítulo, para debater essa questão, até onde a gente deve seguir o coração, até onde a gente deve seguir o raciocínio, né, em que momento a gente deve seguir um ou outro, e como fazer para seguir sempre com os dois juntos, de mãos dadas, que seria o ideal, a gente seguir os dois, o sentimento e o pensamento, né, o raciocínio e o amor seguindo de mãos dadas, como a gente conseguiria isso plenamente na nossa vida, né, isso é uma coisa que daria um bom seminário, só este capítulo, né, só esta opinião espírita que, que Emmanuel deu aqui, né, nesse capítulo 30, ok, gente, mas, como o objetivo aqui não é, não é esse, né, é realmente apresentar esse pensamento a vocês, é fazer o estudo desse livro, né, vamos encerrando por aqui então, já encerrei o capítulo, e vou encerrando o vídeo por aqui também, né, gente, mais uma vez dizendo que espero que tenha sido útil, né, para quem assistiu até aqui, para quem vem assistindo, desde o início, o, esse estudo do opinião espírita, ok, quem gostou aí, curte, compartilha, se achar útil para alguma outra pessoa, né, quem está aí e não se inscreveu no canal Raciocínios Espíritas, se inscreve, aqui no YouTube, e segue as mídias do Raciocínios Espíritas, Raciocínios Espíritas também, o Instagram, o Facebook, e também tem o Twitter, é só escrever o nome lá, e aí aparece, e é só seguir, opa, e é só seguir, ok, a todos aí, um forte abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.